E falando pouco aí, eu tenho um do Top Gear aí um pouco, né, já que tá tocando a música. Eu tenho um carrinho branco parecido com aquele Top Gear lá, que pegava 210 km por hora. Eu tenho um carrinho branco parecido com ele, ó, Tempra, Fiat Tempra Turbo Stille. E ele é branco, eu acho ele bem parecido, sabe, e não sei se é por isso que eu sempre gostei do design de Tempra. É o segundo que eu tenho, o primeiro eu tive que vender uma vez pra dar umas dicas. Mas agora eu nunca mais vendo esse, tem pra isso, tem que entender. E vou falar de Tempra aí, ó, Tempra é o carro, hoje, não sei a época, mas hoje é uma lutação baratíssima quando há necessidade. Mas eu desde que comprei ele, eu rodei 60 mil quilômetros, troquei só óleo. E troquei as quatro pastilhas, os quatro discos dele também, porque tinha necessidade. Esse aqui é o ABS. Ele é o ABS, ar-condicionado, digital, roda de liga. A roda dele invita uma turbina ligada, bem legal o design dela. O interior dele é bem bonito também. Deixa eu virar a câmera e ver se vai se pegar aqui. Acho que não pega, não pega. Não pega. Mas... Vai atrás de um bicho aí. E... Aí... Acho que eu tô nos três vídeos de dez minutos já. Mas... Hoje eu tava também, ó... Não, agora eu vou falar do Tempra, né? Mas é, ao som de Top Gear aí, ó... Tempra Estilo aí, irmão, ó... 1996. Quem fala mal dele, eu não sei se é porque não tinha o mínimo de condição financeira pra fazer a manutenção no carro. Eu acho que é isso porque eu já testei, já perguntei pra vários. Ah, eu tive um, mas eu não achava as peças, não sei o que. Ah, por favor, né? Peça, eu sempre encontrei. E as peças que eu acho que eu não vou encontrar, eu pesquiso antes pra ver se eu... Se existe na internet. E todas eu encontrei. Todas. Original. Inclusive as pastilhas... Não, as pastilhas e os discos não são original. São da Frasby. Mas no original eu não sei se existe pra... Pra... Eu acho que tem, né? Mas eu não fui atrás. Daí eu comprei essa... Não é paralela, que é da Frasby. Não é uma... É uma... É uma machina de disco bem boa. E... Bem boas... Boas patrinhas. E... Que triste, o quê? Daí... Vidro elétrico, espelho elétrico. Esses quatro funcionando perfeitamente. Esses quatro vidros. Tem alarme de fábrica. E tem... Hoje eu coloquei 0.3 de turbo a mais dele. De roda. Ele tá com 185 cavalos. Tá bem legal. É... E agora tão numa época aí de frio, bem grande. E alertar vocês aí que tem carro com turbo. Ou carro que sejam... Que são fortes. Não acelerem com tudo o seu carro. De quando tem no frio. Por exemplo, a temperatura do meu carro aqui... Tá no zero. Tá no 50 graus aqui. Então é baixíssima, né? O disco é muito alto pra você... Acelerar o teu carro e rachar o bloco. E... Nossa! Não tá vendo. Você quer um rundown ali bem quadradão. E... Então... Cuidem. Pra não fazer isso. E outra, pessoal. Uma coisa, uma dica bem legal, bem interessante também. No trânsito do dia a dia. Pra que as pessoas não batam atrás de vocês. Pra que as pessoas não batam atrás de vocês. Ou... Ou vocês não batam o veículo da frente. Se o trânsito tá imprimindo uma velocidade... De uma velocidade X... Que você acha que seja rápida... Permaneça na faixa da esquerda. Já conseguiu. Se você quiser, né? Eu aconselho. Que a faixa da direita... O tempo todo... Na cidade onde tem faixa dupla, né? O tempo todo a faixa da direita tá parando. Agora eu vou... Trânsito agora. Eu vou conjecturar a pista da esquerda com essa informação, né? Mas assim, ó... É... A pista da esquerda... A pista da direita vai tá até o tempo todo parando. Porque o pessoal tá sempre estacionando. E do lado direito... Onde... Uma pista onde não é... Onde a mão é dupla. O sentido é duplo, né? Onde é a faixa dupla e o sentido é duplo. Então... As pessoas vão parar... Vão estacionadas na direita. Então toda hora a pista da direita vai tá parando. Então fique na esquerda... E mantenha uma velocidade compatível com a via. Não mais e nem menos. Se o trânsito... Porque os caras não querem ficar te empurrando, né? Deixem eles te empurrar e deixem eles passar pro outro lado. Porque se o trânsito parar de vereda... De vereda, né? Se o trânsito parar de repente... Você vai ter um tempo hábil... E a distância pra você parar antes de colidir no veículo da frente. E o outro que está atrás de você... Provavelmente ele vai estar com paciência também. E vai estar numa distância X adequada também atrás de você. Então ele também vai estar devagar. Então ele não vai... Se ele bater atrás de você, ele vai bater devagar. Mas eu acho... Acredito que não vai ocorrer a colisão. Porque você está devagar. Entenda? Você vai estar numa velocidade que não vai estar com a velocidade do fluxo da via. Você está apenas na velocidade compatível da via. Não precisa acelerar, andar mais nem menos. Entende? Se você quiser... Se o cara que está atrás de você estiver querendo podar você... Ele que pode. Pegue a da direita e pode. Ao máximo que vai acontecer, ele vai andar colado para você botar uma pressão por alguns metros. Mas ele não vai resistir, né? E se a pista da direita estiver livre, então vá para a pista da direita. Eu não aconselho. Deixe que ele vá para a direita e retorne para a esquerda. E você vai ter uma velocidade que dificilmente vai se envolver em um acidente. Porque o acidente hoje, pessoal, vai para o juiz. Vai levar uma eternidade. Eles vão pagar com as condições que eles quiserem. E eu, como tenho um carro que é exclusivo, digamos assim. Não exclusivo, é um carro mais que já é mais difícil de encontrar. Inclusive, eu não quero chapear ele porque ele nunca foi batido. Então eu vou ter que trocar as peças. O problema de trocar as peças é que você vai ter que mandar num chapeador ou numa pessoa responsável da área que o condutor que colidiu em você, caso porventura você se envolva em um acidente, ele vai escolher um chapeador ou alguém da área que trabalha com isso, que seja de confiança dele. Mas geralmente vai ser... Geralmente não, eu acho que vai... O fato de ser alguém de confiança ou não, não sei como vai ser o critério dele, vai ser às vezes uma pessoa que não vai condizer com o que você quer que faça no seu carro. Vai ser feita uma manutenção horrível. O teu carro vai ficar torto. O que você vai ter que ver dentro do teu carro porque você vai ficar com raiva do teu carro. Então no trânsito, ande numa velocidade ilegal. Não precisa. Eu, por exemplo, tenho o meu carro turbo, né? Mas eu ando, eu normal, bem... No trânsito eu evito bastante de andar porque eu sei como é. E sem a burocracia que é se porventura eu bater o meu veículo, Se alguém bater o meu veículo, tanto é que eu quero comprar uma outra câmera de segurança Para deixar atrás também. Porque a maior incidência de partidas é atrás que eu estou percebendo. Não tenho dados disso, né? Mas acredito que seja atrás. Não tenho certeza absoluta. Mas então assim, pessoal. É uma dica interessante. Fechando aí os 10 minutos. Tá? O trânsito, hoje no Brasil, tira 45 mil mortes por ano. Então eu vejo... Se eu for... Hoje eu não filmei ninguém. Hoje eu não filmei ninguém. Fazendo cagada na BR. Mas eu vou começar a filmar. E vou começar a colocar na internet. Para ver a quantidade de pessoas que me podam em faixa dupla. Sabe? Uma coisa totalmente imprudente. Abraço, pessoal. E aí